Não faça resumos. Esse foi o tópico de um post meu no Instagram que foi altamente polêmico. Teve tudo quanto é tipo de comentário, várias dúvidas, concurseiros angustiados. Como assim não faça resumos, professor? Como é que eu vou estudar então? O que eu faço da minha vida agora? Calma, nesse vídeo a gente vai analisar o que eu falei naquele tópico e quais foram os principais comentários, o que os concurseiros pensaram disso. Então vamos lá. Primeiramente, meu nome é Diogo Moreira, sou Auditor Fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Eu faço isso no Instagram também, além do YouTube. Vamos dar uma analisada aqui em como que está esse funcionamento. Bom, vamos lá. Meus filhos estão aí, lindos, maravilhosos, graças a Deus, com saúde. Ambos puxaram a mãe, são muito bonitos. Mas vamos lá. Instagram. Bom, esse aqui foi o post. Não faça resumos. Se você não me segue no Instagram, segue lá. Prof. Diogo Moreira, ok? Bastante conteúdo legal lá. Bom, não faça resumos. Foi isso que eu falei. E se você me segue aqui no canal há algum tempo, você sabe por que eu falo isso. E se você não segue, basicamente é o seguinte. Resumos tomam muito tempo. E quando você pensa que você está aprendendo só porque está resumindo, na verdade, você, depois de um tempo, entra numa forma automática de resumir. Você lê, resume, lê, resume, lê, resume. E você consegue fazer isso pensando naquela garota, o garoto, pensando no último jogo do Flamengo, na escalação do Dome, aquela coisa toda. Está viajando e está resumindo. Então, escrever dessa forma é um processo automático. Não significa, de forma alguma, que você está aprendendo alguma coisa. Existe uma forma de resumir que é interessante do ponto de vista do aprendizado, da memorização. Que é, ao final do dia, você escrever um resumo do que você viu durante aquele dia. Cada matéria, matéria tal, eu vi tal e tal coisa. Ah, faz um brainstorming, na verdade. Você anota tudo o que você lembrar do que você estudou naquele dia para todas as matérias. Toma um tempo desgraçado. É difícil fazer isso. É difícil encaixar isso no ciclo de estudos. E, principalmente, se você for um iniciante, você vai desanimar. Então, eu falei, não faça resumos. E aí, choveram comentários dos mais variados, dos mais radicais aí. Vamos dar uma olhada em alguns deles e comentar alguns. O primeiro aqui foi do concurseiro Gaúcho, meu aluno do coaching, inclusive. Então, ele sabe bem qual a técnica de estudo que eu usei para ser aprovado e que eu ensino no coaching e na comunidade de estudo completo. Mas, em seguida, a gente teve um comentário interessante aqui do Gabriel. Ele falou, É super interessante ver a diferença de pensamento entre grandes nomes da preparação para concursos. Já tentei estudar fazendo resumo por orientação de outros e nunca me adaptei. Com o tempo, parece que o foco passa a ser resumir ao invés de aprender. Como eu falei, você começa a se preocupar só em resumir, você não presta atenção no que você está fazendo. E você perde aquele objetivo de aprender, de memorizar. Você está simplesmente fazendo o seu trabalho, que é resumir o material que já foi escrito. Você está criando uma nova produção escrita ali. E, diga-se de passagem, não costuma revisar. Então, você resume e nunca mais veja os seus resumos. Eles são duplamente inúteis dessa forma. Bom, os grandes nomes dos concursos ensinam várias coisas diferentes. E existe um grande motivo para isso. Pessoas são aprovadas com diferentes técnicas de estudo. Não existe só uma técnica de estudo que funcione. Tem gente que passou, sim, resumindo. Tem gente que passou fazendo só mapas mentais. Tem gente que passou grifando e relendo os grifos. Tem gente que passou fazendo questões. A diferença é, por que o Diogo ensina dessa forma? Ah, o Diogo passou fazendo questões. Passou. Eu fui aprovado como auditor da Receita Federal sem escrever uma linha de resumo só fazendo questões. Acontece que a maioria dos aprovados utiliza questões. A maioria não faz resumo. A maioria dos que chegam lá em alta performance ou num curto espaço de tempo de estudo focaram na resolução de questões. Não passa quem sabe mais. Passa quem acerta mais questões. Você pode ficar super craque nos resumos. A prova, o concurso, não vai ser uma prova de resumo. Vai ser uma prova de questões. E eu falei em outro vídeo meu aqui no canal também sobre revisões ativas que fazer questões é uma forma de revisão ativa. Fazer resumos é uma forma de revisão passiva. Você está simplesmente relendo. Quando você faz questões, você está fazendo aquele esforço, passando aquela angústia, tentando lembrar, fazendo associações. E isso favorece mais a memorização de longo prazo. Ok? E aí alguma pessoa comentou, ah, mas resumindo se aprende. Não. E por aí vai. A gente carrega essa coisa da escola de que tem que resumir para poder aprender. Isso aí, infelizmente, é um sistema educacional que não funciona. É só você olhar o nível das pessoas que começam a estudar para concurso. Elas não aprenderam a estudar durante a vida inteira. Aí depois um outro falou, eu faço mapa mental com a leitura, assim eu consigo aprender. Vários especialistas vão falar a forma de sucesso, mas é você no dia a dia que descobrirá a melhor forma. Não vá por essa linha. Não vá achando que cada pessoa tem a sua forma de aprender, que nós somos pessoas únicas e especiais, cada um aprende do seu jeito. Existem formas cientificamente comprovadas que funcionam melhor para a memorização. Resumo não é uma delas. Releitura do texto não é uma delas. Leitura dos resumos não é uma delas. Fazer testes é uma das principais formas de aprender. Na sua escola, em vez de ter uma prova bimestral, você deveria ter provas semanais. Você deveria ser testado semanalmente. Com menos carga emocional, ah, se você for mal, você vai reprovar, e mais com aquela coisa do processo de aprendizagem. Tem escolas particulares no Brasil que fazem essas provas semanais ou a cada 15 dias, né, 15 anais. Isso favorece muito o aprendizado, beleza? Não caia nessa de que cada pessoa tem o seu jeito. Ah, eu tenho memória visual, eu tenho memória auditiva. Se todo mundo achar que tem a sua forma de aprender, a gente não teria os resultados científicos que mostram que fazer teste é a melhor forma para a maioria das pessoas. E não vá com aquela sensação, ah, eu tenho a sensação de que resumindo eu aprendo mais. Faça questões. Pega duas matérias e faz cada uma de um jeito diferente. Uma você resume, a outra você revisa via questões. Vê em qual delas que você vai se sair melhor. Ok? Aí os comentários continuaram aqui. E outra pessoa falou, ah, então, você não escreve nada do que faz nas questões? Eu, Diogo, sou a favor de uma espécie de resumo no estágio mais avançado do seu estudo. Você já leu a matéria inteira. Você revisou a matéria inteira via questões. Lia uma aula, fazia questões. Lia outra aula, fazia questões. Seguia dessa forma. E aí você revisou tudo via questões. Você leu a matéria inteira. Beleza. Agora você já tem um mapa de onde estão as suas dificuldades. Você tem o seu percentual de acerto para cada aula, para cada matéria, para cada assunto. E você começa a atacar essas dificuldades. Aí vai continuar fazendo questões. Está errando? Opa, o que eu estou errando? Pega os seus erros, pega as decorebas e começa a jogar para um caderno de erros. Que nada mais é do que uma forma de agrupar, de resumir informações importantes. Mas o principal é que você está agrupando aquilo que é difícil para você em um só lugar. E dessa forma você vai ter todas as decorebas à mão. E aí o próprio Gabriel respondeu aqui. Exato. Depois de ver toda a teoria, reviso apenas por questões. Não tenho nada anotado. E aí a outra pessoa, Valerme, falou. Mas você não esquece depois? Tipo, se a prova for ano que vem, qual base você vai usar para lembrar? Só por simulados, no caso questões? Não confunda questões com simulados, tá? São coisas diferentes. Mas sim, só via questões. Porque você vai ficar revisando todos os assuntos. Vai do primeiro até o último. Chegou no último? Volta para o primeiro, vai revisando até o último. Volta para o primeiro, vai revisando até o último. Sempre via questões. Você vai dando múltiplas passadas na matéria inteira de hoje até o dia da prova via questões. E não fazendo resumos. E aí vem a minha parte preferida do post, que é um depoimento completamente diferente do que eu ensino. E, diga-se de passagem, foi a mensagem mais curtida dentre todos os comentários aqui. O Jonatas falou. Eu testei das duas formas. Primeiro, sem resumo. Lia o PDF, fazia os grifos do material, respondia questões e revisava dessa forma. Resultado, o desempenho foi baixo. O que eu estudava ficava de maneira bem frágil na mente. Em pouco tempo, já esquecia. Testei a versão com resumos digitais. Lia o PDF, grifando e respondia questões. Depois, fazia o resumo no Word. Resultado, o conteúdo aprendido ficou bem mais fixo na mente. A revisão é extremamente rápida, visto que lia o resumo que eu mesmo organizei. E, por ser digital, dificilmente gastava mais de 15 minutos para fazer um PDF inteiro, por exemplo. Na minha experiência pessoal, o resumo valeu muito a pena. Mas vai de cada um a decisão e o custo-benefício na prática. Só não recomendo mesmo o resumo escrito. Esse sim, toma muito tempo. Ele fazia resumo digital e, por isso, era mais apto, gastava menos tempo. Observe o seguinte. Ele lia o PDF, ele grifava o material e ele... Desculpa. Ele lia o PDF, grifava o material e fazia questões. Está na parte que ele diz aqui o que ele fez. Depois, ele fazia um resumo. Não é uma técnica ruim. Não é uma ideia ruim. Como eu falei no começo desse vídeo, se depois, sem estar olhando para a teoria, você fizer um brainstorming de tudo que você aprendeu, tentando lembrar cada detalhe, essa é uma técnica boa. Ninguém ensina isso. Obrigado pelo depoimento, Jonatas. Ninguém ensina isso. Não é uma coisa muito fácil de aplicar no seu dia a dia. E se você está começando a estudar para concurso, certamente não vai ser uma técnica agradável. Chegar no final do dia e lembrar o que eu estudei hoje, às nove da manhã, de Direito Administrativo. Existe uma grande chance de você não lembrar. E aí você vai ficar extremamente desanimado. E vai ser um processo demorado. É difícil ensinar isso. Mas se você, na sua prática, no seu dia a dia, consegue colocar essa técnica, está tranquilo, está legal. Mas observe o seguinte. Ele conjugou duas coisas. Primeiro, a revisão via questões com esse resumo a posteriori. Já é uma coisa diferente. E segundo, ele não estava resumindo o material teórico. Ele não estava lendo a página 1 e resumindo, a página 2 e resumindo. Esse tipo de resumo, eu sou radicalmente contra esse tipo de resumo e a ciência mostra e ensina que não funciona. Resumir o material que você está lendo pela primeira vez não é uma boa. E o próprio Jonatas falou em seguida. Estudar é organizar. Faça da melhor maneira que fique para você. Raras vezes eu precisei copiar e colar. Ele não resumia o material olhando a teoria. Ou seja, ele fazia um resumo? Fazia. Mas é completamente diferente da ideia de resumo que se tem. E o Diogo ensina a fazer resumos por meio do caderno de erros. O Diogo não chama de resumo. Por quê? Porque quando você fala resumo, as pessoas pensam naquela leitura, copia e cola, copia e cola, olhando para um lado e para o outro. Então, no começo, ele defende o uso de resumos e depois ele explica que o resumo dele, na verdade, era uma coisa bastante diferente. E essa ideia se assemelha muito ao tal do caderno de erros que eu ensino, que é você já leu, você já entendeu, você já treinou via questões, aí você joga para o caderno de erros as suas dificuldades. Você não vai ficar resumindo, você não vai ficar jogando para o caderno coisas que você já aprendeu, coisas que são fáceis, coisas que são óbvias. Você vai gastar o seu tempo com aquilo que é difícil. Você vai resumir, ou você vai criar um caderno de erros para aquilo que é difícil para você, em que você tem dificuldade. Quando você foca na revisão via questões, você naturalmente está treinando o que a banca cobra mais. Você está pegando o jeito da banca, a examinadora, cobrar questões. Você está treinando o seu raciocínio para resolver questões. E para passar no concurso, você vai ter que acertar mais questões do que o seu concorrente. Não adianta você ficar super craque e poder elaborar e escrever coisas longuíssimas sobre aquele assunto, se você não acertar questões. É o principal. E essa aqui é uma das minhas partes favoritas, que a Yuka perguntou. Então, qual a sua orientação de matérias para revisar? Aí uma pessoa falou, questões. E a outra, grifos? É o concurseiro que fica perdido. Gente, vocês têm que saber filtrar uma coisa. Tem muita informação na internet, tem muita opinião na internet. Escolha um ou dois caras com quem você se identifica mais e pegue e segue a metodologia deles. É importante ter consistência. É importante ter constância. É pegar uma técnica de estudo e seguir fazendo aquilo ali todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Não vire um concurseiro Netflix que fica pulando de vídeo em vídeo, de técnica em técnica, buscando aquela forma milagrosa de acertar mais questões. As opiniões variam um pouco. Tem gente que fala para fazer mapa mental. O Diogo gosta de falar para fazer questões, caderno de erros e flashcards. mas segue uma pessoa e segue aquilo ali. Não fica, meu Deus, e agora? Mas fulano disse que não funciona. Mas ciclano passou fazendo resumo. Para com excesso de informação. Você tem que saber filtrar. Aí o outro comentário que está no alto aqui. Óbvio que empacar em resumos infinitos é prejudicial, mas não podemos condenar um bom resumo. Essa é uma dificuldade que eu tenho como produtor de conteúdo, que é fazer vocês entenderem as coisas. Quando a gente fala não faça resumos, nossa, quebra sua caneta, joga ela na privada e dá descarga. Você nunca mais vai escrever nada. Existe um momento para resumos, como eu falei anteriormente, caderno de erros. Então calma, ah, o professor fulano de tal defende muitos simulados. O que ele considera simulado? Por exemplo, tem um outro criador de conteúdo para concurso, muito famoso, mais famoso do que eu, e ele defende muitos simulados. e aí ele fala, faça simulados desde o primeiro dia de estudo. Eu me pergunto, pô, como é que é fazer simulado desde o primeiro dia de estudo? Você não sabe nada da matéria, você tem que pegar e fazer cinco questões de administrativo, cinco de constitucional, dez de tributário, dez de contabilidade. Você tem que se aprofundar na técnica do professor, você tem que entender o que ele está dizendo, você tem que seguir aquele cara e acompanhar aquela técnica de estudo para não sair só, ah, mas ele falou tal coisa, então, então nada, presta atenção no que ele está falando. Resumo é aquela zona de conforto quentinha. O Jojo perguntou aqui, e quando o resumo já veio pronto, é válido para revisão? A vantagem do resumo pronto é que ele toma menos tempo, porque você não vai fazer. Porém, revisar resumo, reler qualquer coisa, desde que seja resumo, mesmo que seja resumo, é um estudo passivo. Leitura é um estudo passivo, não é um estudo ativo. Estudo ativo é você resumir com as suas próprias palavras sem olhar o material, fazendo brainstorming, é você fazer questões, isso é um estudo ativo, você está tentando lembrar a resposta, etc e tal. Quando você faz esforço, quando você tem que buscar a resposta, isso é um estudo ativo. Quando ela já vem pronta, é um estudo passivo, e o estudo passivo não favorece a memorização de longo prazo. E aí, aqui, comentário sobre o Anki. O Anki é um aplicativo para organização de flashcards. Eu aconselho a utilização de flashcards, a gente está vendo cada vez mais aprovados utilizando essa técnica. E aí eu falo, você está com o seu caderno de erros que é focado em 20, 25% da matéria que você está com dificuldade, afinal, 75% você já está acertando, pega esse caderno de erros e relê de vez em quando. Pô, Diogo, relê é um estudo passivo, né? É, é um estudo passivo, mas ainda assim você pega algumas coisas. E aquilo que não estiver entrando na sua cabeça, nem com a releitura constante do caderno de erros, você cria flashcards. Eu tenho outro vídeo ensinando a fazer flashcards aqui no canal, você pode assistir depois, mas os flashcards são uma forma de estudo ativo. Você tem uma pergunta e você não sabe a resposta, você tem que lembrar qual é a resposta. Depois você vira o flashcard e olha, a resposta é tal. E aí você vê se você acertou ou não. Isso é um estudo ativo. E a gente teve aqui mais um relato de uma concurseira angustiada. Manu escreveu, eu anoto coisas que acho importantes para depois revisar, tá certo? Não aguento mais esse negócio de estudar para concurso. Se você for anotar o que você acha importante, você vai anotar tudo, porque tudo parece importante. Você começa a estudar a teoria e, ah, mas esse detalhezinho aqui, a banca não vai cobrar isso aqui, é ridículo, é uma informação completamente sem importância. Aí você encontra uma questão que cobra exatamente aquele detalhe sem importância. Você fala, pô, ferrou, tudo pode cair. Aí você tende a pegar tudo da teoria e jogar para o resumo, seu resumo às vezes fica até maior do que a teoria, dependendo da pessoa. se você for um pouco prolixo, isso pode acontecer também. Não dependa do material que você está anotando para fazer as suas revisões. Por dois motivos. Primeiro, que você não sabe o que você está anotando. É importante ou não é? Cai ou não cai? Precisa ou não precisa? A forma mais objetiva de definir isso é faça questões. O que você estiver errando precisa de mais atenção. Não é o que você sente, o que parece, o que você acha, é o que você está errando. Lembra que o que interessa é acertar questões. Você está errando, joga para um caderno de erros, joga para um resuminho focado nas suas dificuldades, focado naquilo que você não está conseguindo acertar. E aí, esse comentário aqui da Andressa, isso não funciona comigo, preciso de resumos. Eu já ouvi isso dezenas de vezes no coaching. Vários alunos que chegavam e falavam e falavam, professor, não está legal, não estou rendendo, mas eu só aprendo com resumos. Eu falo, vamos fazer o seguinte, tenta desse jeito aqui, do jeito como eu ensino os meus alunos, tenta dessa forma durante três semanas e depois me diz se você está sentindo falta dos resumos ou não. Não tem nenhum aluno zero que falou, professor, quero voltar para os resumos porque eu estou pior. Isso não acontece. Não fique inseguro ou insegura, existem diversas técnicas de estudo, siga aquilo que a maioria dos aprovados faz. Não vai pelo seu feeling, não vai achando que você é um floquinho de neve único e especial para parafrasear o clube da luta. Existem técnicas que funcionam. se você não está acreditando em mim, compra um livro chamado Fixe o Conhecimento. Ele é baseado em dezenas de estudos científicos com alunos testando diversas formas de estudar e medindo os resultados. Revisar, estudar via questões é a melhor forma que você vai encontrar para estudar para concurso. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e se você ainda não me segue, segue lá no Instagram também, se inscreva no canal e a gente vai conversando muito conteúdo para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Um grande abraço e até a próxima.